o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal estamos aqui hoje na cidade rp do paulinho dando assim que eu tava por que eu tava não presta esse carro velho tá quebrado quebrado roda polícia aqui tava seu polícia tava seu polícia fala comigo doutor que que você precisa não que você precisa você que acontece eu comecei minha vida vendendo sabonete pela internet e me tornei um grande multimilionário e hoje eu tô vendendo o curso sabe queria ver se alguém tem interesse aí no curso tô vendo o curso como se tornar milionário em cinco passos e eu comecei a vendendo sabonete na internet superei minha vida hoje em dia eu tinha essa lamborghini que eu uso só para dar uma volta aí para cima e para baixo mas é isso que não tem nem importa né não eu joguei fora no preço está já que eu tô liso fala seu picos aí policial por gentileza você tá achando que eu tô liso como é o meu está já que eu tô liso 5 2 eu tô liso não rapaz vambora cara sai daqui vambora vambora cara vambora cara vambora cara vambora cara vambora cara acho que eles não pega não palhaçada hein cara achar que eu tô liso foda vai cara agora agora ferrou cara agora lascou pro meu lado você tá voando é tudo aqui rapaz 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 ele tá voando é tudo pra mim entrar hoje tipo aberto eu não tô na canária mais é isso aí só vai só vai só vai o sabonete é tudo legalizado policial fica tranquilo é tudo não calma aí calma dá uma parada aí com o papo você corre o polícia desculpa eu dou um pacote de sabonete para cada um cara não foi intenção foi não foi por querer não ele tem dupla personalidade é que quando a pessoa acha que eu tô liso quando a pessoa acha que eu tô liso eu fico nervoso cara eu não tô liso não não cara então só se rende aí pô não cara é eu como se rende seu policial não fez nada não pelo amor de deus seu policial não está achando que eu tô liso de novo não eu tô liso não rapaz pelo amor vambora cara vambora cara vai logo vaza vambora cara vai na rua pra mim aqui cara mas não rapaz os policiais não vai querer aceitar o sabonete com propina não ele não vai querer nada agora ele não quer mais desculpa não mano cara vou socorre cara pô vai ficar na mão cara a polícia vai prender já era vamos lascar tem advogado não cara tem que arrumar o advogado pra nós vai prender não pô ai caraca não que isso cara não confia com meu confia tá tirando nós tá tirando ele tá tirando pra lá mano tá tirando? eu não sei se tá tirando não você sabe nadar sabe nadar? sim só vai cara sabe nadar? vai você vai ter que deixar um blusa 123 pronto aí só vai só vai só vai já deixa não é só dele já deixa já deixa pronto aí deixar o que pronto? pra você cair na água não pode apertar não pode apertar antes é só hora que você cai dentro da água você dá o enter você aperta blusa 123 pra que isso? ai cara tá tirando mano tem um respirador é um respirador você pode ficar embaixo da água eu não tenho vai tá tirando no pneu mano foi caro eu tive que vender 50 sabonete é sorte nossa que ele era ruim é sorte nossa que ele era ruim eu tive que vender 50 sabonete pra poder comprar esse pneu só só pra poder lavar a Lamborghini esse cara tá tirando o Lamborghini é uma palhaçada seu foda e respeito a sorte da que ele é ruim a sorte da que ele é ruim é brusa o que? blusa 123 blusa 123 só que isso só vai dar a hora que você entrar na água você entrar antes e sai só vai cara que agora tá ficando feio aqui mano é nunca vi aceito tem uma propina melhor que o sabonete não é ela não cara pelo amor de deus ai eu ai cara é triste essa vida de vendedor de sabonete pode me vender sabonete os cara é ruim os cara é ruim só vai só vai não aqui não tem saída cara aqui não tem saída aqui não tem é água é tira o cinto tira o cinto tira o cinto ai meu deus vamos entrar na água ai coisa boa vai 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 contra o v cadê cadê a brusa aaaaah não sabia dessa nossa olha lá ele ai cara que maravilhoso mano eu não sabia disso cara nossa que foda ai cara o tubarão vai pegar nós aqui mano tem que tomar cuidado olha lá os polícia vindo atrás hahaha o polícia vindo atrás cara acho que se ir muito pra baixo morre hein ai cara tá me lascando cara ai meu deus vai dar ruim cara caraca que fuga hein mano não tem como nadar mais rápido não parece uma tartaruga nadando policial tá perto de mim cara vai lá vai pegar meu parceiro vai pegar meu parceiro hahaha vai lá grudou o parceiro grudou o meu parceiro cara caraca mas o polícia que é isso cara fica tranquilo ai não fica relaxa mano tô tranquilo olha lá o cara tá com luzinha hahaha o cara tá com luzinha meu irmão que maravilhoso isso cara que foda velho não cara que isso sai pra lá seu polícia eu te dou um ano de sabonete grato hahaha ai cara você vai virar crente fidelizado cara vai ganhar sabonete de graça vai pra outro lugar eu não sei pra que lado eu vou mano pra que lado tem que ir como que nada mais rápido mano não tem como bater ai assim ahhh achei como nada mais rápido eu acho calma ai deixa eu ver ai meu deus tô ficando tudo errado aqui solta eu seu polícia tem que fazer não quer prender vendedor de sabonete palhaçado isso ai hein você tem sabonete em casa não fala que eu arrumo sabonete pra você cara peguei seu pé eu não tenho sabonete grátis cara pelo amor de deus cara você tá achando que eu tô liso você tá achando que eu tô liso cara me deixa em paz solta avançosa eu sei que você não gosta de tomar banho e usar sabonete eu dou um sabonete cara você aprendeu preciso tomar banho não olha o banho que eu tomei aqui agora seu polícia te dou um ano de sabonete grátis um ano de sabonete grátis chegando na sua casa coisa boa não tem nada melhor cara não né conversa aqui entendeu resolve aqui mesmo é pouco tempo né isso é uma falta de respeito cidadão que paga imposto é é não tu não tava no P1 não né isso ai é uma falta de respeito cidadão que paga imposto palhaçado isso ai ô gente eu dou um ano de sabonete grátis pra todo mundo aqui cara vocês tem interesse não sabonete cheiroso tem todos os aromas picolé eu uso só chacol com se você usar o sabonete de azeite no segundo aqui no na esquerda do bia você tem que experimentar onde eu só uso shampoo que o shampoo já vai passando pelo corpo entendeu vai caindo já que é isso cara não é uma falta de respeito que eu quem vende sabonete isso ai você sabe né palhaçada pô eu to nadando ainda que palhaçada é essa pois é gostou de nadar né não isso é uma palhaçada isso ai uma falta de respeito cara não pode mais vender sabonete não se tem inveja que eu sou muito milionário né o que é rapaziada oi gente eu só queria vender meu sabonete quieto cara o complicado solicitando mais uma que é esse ver aqui no pia para levar o indivíduo é eu sou de lamborghini tá polícia pode mandar uma lamborghini aqui que eu não é esse aqui é jaguar esse aqui é jaguar não isso ai você ta achando que eu to liso doido desse ai para você fala seu pix ai vocês já leram a lei de vinagre negativo vamos ler agora os senhores tem o direito de permanecer calado tudo que os senhores disserem poderai ser ousado contra os senhores do tribunal ah não não tem problema não os senhores tem direito cada um a um advogado e uma ligação de até 5 minutos os senhores compreendem o direito de vocês aham vamos entender o silêncio como um sim é ele compreende é esse daqui esse aqui sumiu não é é ele acabou de falar aqui que foi tomar um chá até a dele ta preta meu deus do céu ta preta não sei que que foi vai voltar ah tá eu vou ta aqui né fechou vou esperar aqui 2 ó deixa eu só explicar gente um ano de sabonete grátis ó é 12 sabonete por caixinha você vai receber uma caixinha por mês da 12 viu só aqui é isso cara não tira daqui esse banco não é nem de couro só centro de banco de couro ué o que que ta acontecendo que eu to saindo do p1 pera aí rapidinho né é que o carro não quer que você dirige deixa que eu dou rv deixa que eu dou rv calma ai tem que esperar o outro aqui exato tu consegue esperar ele te voltar aqui com a ô gente me tira daqui por gentileza olha lá o policial nadando mais oi horário de serviço tem que fazer não ô gente calma ai bora conversar cara tudo resolvido ó na verdade o o gtm vamos esperar ele aqui aí a gente bota ele aqui dentro e você leva o outro aí contigo na moto pode ser isso mesmo tem moto aqui é verdade né a gente vê tudo junto ô gente ô gente eu preciso tomar um uma uma coca não vou pro beleléu pode levar isso aí já não leva não não vou junto com meu amigo tá junto com ele eu vou junto com ele o que você vai fazer com ele aqui negativo vou fazer o que com ele aqui no meio da praia não vou esperar ele aqui vai junto comigo aí ó voltei então você vai ficar com sede aí não vai junto comigo vocês vão gozar dele aí rapaz tá maluco bota ele aqui dentro junto comigo é que é pico pão solicitando uma qsv pra dar suporte a gente aqui na praia que estão sem veículo de transporte eu conheci saboneteiro na praça aqui no pia ele falou que tava com fome e eu só queria ajudar um pobre cidadão tic tic clac aí ele desceu entendeu desceu ó faz aí de novo faz aí de novo gostei do tic tic clac aí faz aí faz aí não sei lá foi uma lata de refeição eu só tomo kituba ainda e guti guti o resto não tomo não não mas deixa eu falar um negócio pra você tá bom eu conheci saboneteiro na praça falou que tava ele tá falando que é milionário ele tava com fome na praça entendeu sem dinheiro nenhum entendeu aí eu tava levando pra comer um lanchinho aí o cara trombou vocês foi lá e deu uma pancada na viatura sua o cara tá achando que eu tô liso eu não conheço esse cara não é uma falta de respeito falar que eu tô liso tô liso não rapaz manda o bicho manda o bicho manda o bicho manda o bicho falaram que eu tô liso quanto você tem na conta doutor depende do seu ponto de vista quebrar o que a perna vamos conversar aí vamos conversar aí vamos conversar aí que eu não entendi eu ofereci uma caixinha com dois sabonetes por mês durante o ano eles não querem tá perdendo a oportunidade não quer não quer porra doze sabonete por eu velho doze sabonete por mês doze sabonete por mês essa promoção aí dessa caixinha aí cada caixinha dessa aí é um kkk e duzentos viu gente eu virei milionário cada caixinha dessa aí na internet tô abrindo um curso agora escrevendo um livro o cupom no aguardo da qsv aqui na praia viu no pia vai ter bastante tempo na prisão será praia isso aí vai sujar minha filha vai andando aí de carro aí nós vai caminhando e aí tá levando ele lá lá vamos lá como que eu vou de certo como o senhor é milionário você tem advogado né leva os dois eu tenho um advogado em cada país senhora a sua informação meu advogado fala sete línguas tá um deles o outro fala treze então você vai ter a oportunidade de ligar pra ele lá direto ah mas só que até ele vim de lá de dubai aqui que ele tá em dubai deu uma cara pra ele sabe que tá lá em dubai até ele vir aqui demora mas aí também não vale muito a pena né doutor vamos combinar então seu polícia tá achando que eu tô liso olha só esse carro velho fumando aí eu vou comprar uma frota de carro nova pra polícia você quer arrumar esse carro velho em seus aqui nós passa ele daí eu compro um pico não 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 ferrari não vai chegar lá na na delegacia 10 bugazzi que vocês tá pra ficar tranquilo que eu vou resolver 10 bugazzi 10 bugazzi olha só andar com esse carro velho que esse carro aqui é troco de pão pra mim toda vez que eu vou na padaria eu deixo dois desse pro padeiro lá pro padeiro pro padeiro é deixo dois desse aí pro padeiro e aí a mecânica mecânica não é mecânica não é um papel pelo menos não tô lascada aqui ó a gente tá no segundo né é para aí para e para nós comer uma coisa na esquina não quer ver com com mais um segundo dando breve que te x uma direção a mecânica que é sério porque a gente tem que ter e a para você eu deixo vocês bem só que é uma parafalto de respeito aqui cidadão que pague para mim comigo para vocês ver vocês bem de vida fala fala me me tira daqui gente policial tá abusando nós aqui ó ó o que que quando eu vou lá na lojinha vocês não vai e aí eu vou estar com dois suspeitos aqui no vídeo só que eu eu não tem nada a ver não ajuda nós aqui chama essa mecânica aí chama essa mecânica aí aí eu se to não se tu arrumar carro de polícia tá ligado a gente fala para você mecânico olha eu tô numa situação agora não muito não dá nada não quero ver ele falando aí o mecânico mecânico que você acha os dois fudal fazer uma fuga pegar a urs e eles jogaram lá no pia para água que é isso cara nem lembro disso é uma palhaçada você tá botando para a minha boca e o cara que eu quero colocar uma coisa na boca e a doutor caraca chegada mano chegada da mecânica aqui cara o meu Deus do céu as mulheres gostam de quando o cara tá indo preso assim que eu gosto né bota uma torna azeleira aqui então eu não sei o que é que eu já fui preso por tudo quanto quer coisa mas preso que ele cara eu não ando com bandido não mano não não que é isso não eu te falei que você falou que é saboneteiro eu falei eu tô vendo esse curso deixa eu falar um negócio aqui fizeram duas a greve eu tô com greve ali você viu a gente que fez o carro parar de andar vocês acham que estão na direita ainda não direito direito nós vocês tem eu sou preso eu vou falar a verdade para vocês vocês podem puxar de tiro e treinar viu porque se não acertar um pneu meu o caboculo de tiro viu mano vamos falar para vocês vocês já conheceram o Neymar eu digo para o Neymar eu digo para o Neymar vir de helicóptero e helicóptero ele ponto lá na delegacia ele para lá dá um salve para vocês tudo resolve tudo conversa ó se tu chamar ele eu penso em diminuir a pena pela metade viu se chamar ele lá que pena eu não posso eu não posso ser preso não cara eu não posso preso não daí é uma falta de respeito da doc paga imposto mas aí o senhor tem direito para ligar para o advogado doutor tem eu te falei tem a delegacia disponibilizando um advogado para nós não pá se não me engano é 100.000 para contratar advogado ou para para esse cara aí particular ele tá achando que eu tô ligada então liga para advogado aí palhaçada em ligar para fogo agora liga aí liga aí já liga logo aí que a nossa policial vai passar lá para o tamanho nós é que me chamar tem como ligar chamada não é só pode respeito aí tudo a seu tempo doutor doutor eu vou falar bem a verdade para você mesmo pode falar você tem muita chance comigo viu que que você acha um novinho melhor não faz isso aí e vai aí milionário novinho vai aceita aí um velho café tomo café tomo café tomo café tomo café tomo bora pessoal bora pessoal vem um chá que chá que você gostou você já tomou chá de sabonete é bom hein nossa você faz o chamate aí você pega o sabonete assim enfia dentro do chá aí fica o nó fica bom demais cara desce rasgando mesmo não 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 eu gosto desse lugar não tenho fobia que é isso cara você dá foto aqui cara ele dá foto aqui tá tudo em paz tá tudo certo calma aí deixa eu ver esses miliante e cadê deixa eu ver esses miliante ai meu deus olha só só criminoso não esse aqui é eu moça eu dou duas caixinhas de sabonete duas caixinhas gente sabonete por mês né nenhum pra senhora é duas você nunca usou meus sabonete depois você vai sentir é é vai vir correndo atrás não deixa junto com o meu amigo lá cadê ele deixa eu junto com ele lá não tem que cada um em uma não não eu quero ficar junto com ele não não vocês vão fazer com ele aí não não vocês vão fazer com ele aí cadê ele cadê ele vocês estão abusando dele né cadê ele eu tô aqui doutor eu cadê eu cadê eu ué você tá botando aqui ó pode entrar aqui pode entrar não fala de respeito uma palhaçada isso aqui uma vergonha não isso aqui é uma palhaçada isso aqui palhaçada isso aqui não é certo não doutor faça uma gentileza pra mim cadê chama seu comandante que eu quero falar com autoridade encosta ali na parede por gentileza eu quero falar com autoridade aqui o superior eu vou te dar um papo tá certo sim sim ou você colabora com o negócio aí ou vai ser desacato de desobediência aí aí rapaz você tá achando que eu tô liso você fala você tá achando que eu tô liso clica aí nele aí mais mais desobediência aí tá rapaz policial chato da best e se ele falar outro vai arrumar outro serviço policial vai arrumar outro serviço que você tá tá muito que é isso cara tô atirando em mim aqui atirar em mim aqui em encosta ali pra mim atirar em mim aqui em por gentileza ou senhora atirar em mim aqui em aí ó meu peito aí ó atirar em mim aqui aqui atirar aí ó ó a parede suja aí ó tô vendo tô vendo tudo aqui ué atirar em mim aqui aqui que chamou chamou médica aí cara colabora para o meu trabalho por gentileza senhora atirar em mim senhora olha aqui uma parede suja olha a parede suja aí não 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 atirar lá ó tá doendo meu peito aqui ó chama o médico tá doendo pode chamar o médico tá doendo aqui ó atirar em mim aqui ó e algemada lá ó meu tá doendo meu braço aqui ó tá tudo sujo de sangue aqui ó quero médico quero médico quero tá doendo ai 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 tem que chamar o médico doutora lá ó tá doendo lá ó chama o médico ai 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 tiraram em mim aqui doutora ó chama o médico não vai chamar o médico é o médico doutora eu preciso do médico tirar em mim 211 é isso deixa eu ver deixa eu puxar sua ficha chama o médico aí doutora tá doendo aqui atirar em mim não aqui é só não não atirar em mim doutora não atirar em mim aqui ó ó sangue aqui na parede aqui ó deixa eu buscar aqui pra ver sua ficha como é que tá senhora chama o médico senhora eu tenho multa em janeiro não tenho nenhuma multa não prisão se eu não tem ô senhora chama o médico senhora tiraram em mim aqui ó tá tudo sujo de sangue a minha roupa aqui ó parede chama o médico tá doendo meu braço aqui ó chama o médico a tiraram em mim aqui ó ué tem alguém me carregando aqui ó quem tá me carregando ué porque que me tirou de lá não deixa lá só porque tá sujo de sangue a parede quero um médico aqui meu peito tá doendo ó tiraram em mim aqui sua polícia ó tá escutando aí senhora tá escutando aí senhora senhora tô pedindo médico senhora 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 vou fazer como um óbito de vocês fazer uma revista e apreensão por gentileza senhora atirar em mim quero médico vocês não vão disponibilizar o médico para mim não vai ter médico para mim senhora não tá me ignorando vou chamar o céu se por ti olha que o céu só sumando também aqui não vai dar atenção atirar em mim lá ó tiraram em mim estou tudo bugado que isso aqui acho que tem alguém visível mexendo comigo alguém visível andando aqui em alguém visível andando aqui cadê tem alguém aqui alguém aqui rouba 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 tem alguém aqui tem alguém aqui tem alguém aqui ué cadê a mulher que tava aqui ué tá bugado será que tá bugado tem alguém alô 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 que que é isso aqui cara tá bugado é invisível aqui me trolando tem alguém fala acho que tem alguém visível aqui gente olha essa aqui em solta rapaz é a senhora que tá aí alô 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 tem alguém a senhora tá invisível toda hora aqui alô alô senhora tá invisível preciso de água preciso de água alô 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 tá escutando tô precisando de água preso ué ela tá invisível para mim que a presença já tirou print já ou se você polícia tirar e atirar em mim ali hein eu quero um médico já tirou print já eu quero um eu quero eu quero um médico aqui atiraram em mim eu quero o médico aqui atiraram em mim exijo médico aqui agora meu direito é que palhaçada essa deram um tiro no meu peito aqui ó tá doendo demais não vai disponibilizar o médico para mim eu quero um médico aqui agora tá aparecendo desaparecendo tá escutando aí moço falando nada tá escutando aí alô 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 tá escutando tô te ouvindo não tá desaparecendo e aparecendo que é eu que sou o problema alô alô não tô escutando não não tô escutando o advogado vai conversar com você tá bom tem que esperar né tem que esperar palhaçados falta de respeito aí aqui é o Zé você gostaria de ter um advogado presente aqui para morar na minha vida preciso preciso vou processar a polícia do estado deixa eu analisar tá aí me explica a situação para mim por favor que eu quero ouvir sua parte depois a oficial explica a parte dela vem cá fica à vontade pode entrar não tem o que fazer muito né fica à vontade vem cá entre eu me sinto eu me sinto prisioneiro eu não sou prisioneiro você entende eu sou um trabalhador de bem cara não sou prisioneiro botaram aqui não sou prisioneiro não não tem não é não tem uma uma sala para conversar com o advogado palhaçados aqui não sou vagabundo não rapaz sou vendedor de sabonete já vai ser preso entendeu aí não tem muito bem no direito a uma salinha não vou ser preso não isso é uma coisa não é para cidadão que paga imposto vou ser preso não é para assar isso aí no caso você não vai porque o mesmo que o senhor tem dinheiro tá uma fiança né o senhor já foi preso alguma vez nunca nunca na fase da vida a terra não sou vagabundo não só que seu nome seu passaporte por favor do passaporte 211 nome zeta o senhor consegue verificar para mim por favor se já teve alguma passagem porque aí se não houve nenhuma consigo aplicar E aí E aí E aí